A Polícia Civil, numa parceria com a Delegacia de Crimes Rurais, para essa delegacia, ela aqui em Goiás, ela é assediada em Goiânia, ela só consegue êxito com essa parceria, com esse braço de ligação com as delegacias que estão pelo interior. E foi numa parceria com a 14ª DRP, que está instalada e já está aí, que iniciou ali, que já tinha iniciado uma operação, ela foi nominada de enxameação. Ontem aconteceu uma série de mandados de apreensão, inclusive culminando com prisão em flagrante. O alvo foi um frigorífico em Jatai. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, os suspeitos criaram a empresa de fachada em nome de Laranjas para emitir notas fiscais de comércio de carnes. A investigação começou depois da apuração de crimes de roubo de gado nos municípios de Jatai e Mineiros. Essa operação é resultado proveniente de uma outra operação referente a roubo de gados, onde apareceu uma empresa fantasma. E ao analisar essa empresa, foi verificado que esse frigorífico, para não pagar imposto, criou essa empresa fantasma com nome de Laranjas e estava emitindo nota fiscal com a utilização dessa empresa e, com isso, evitou o pagamento de ICMS no valor aproximado de dois milhões de reais. Essa empresa, ela é uma empresa consolidada no município de Jatai, já é uma devedora, quanto mais, da Secretaria da Fazenda. E, hoje, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca, a Secretaria da Economia nos acompanhou e vão fazer auditoria para quê? Para que a gente consiga comprovar essa sonegação fiscal, a utilização dessa empresa fantasma e, possivelmente, a associação criminosa, onde estão o proprietário dessa empresa, desse frigorífico, a contabilidade, os Laranjas e criando uma verdadeira associação criminosa com o intuito de sonegação fiscal. Então, essa operação realizada com a Secretaria da Economia e a Polícia Civil, em que foi detectado, inicialmente, furto de gado na região de Mineiros e Jatai, chegando até a um açougue em que eram usados notas fiscais de comercialização de gado de forma irregular, descobrindo também uma conexão com um frigorífico da regional. Esse açougue já tem mais de 2 milhões de ICMS sem recolhimento e o frigorífico está enquadrado como devedor quanto mais. Nós continuamos as investigações, o contador das duas empresas é o mesmo, o que já dá algum indício de ligação entre essas empresas. Vamos continuar investigando e esses valores de autuação podem ser superiores a esses 2 milhões de reais.